Olá, o canal CRV Lagoa de hoje tem novidades. Nós vamos falar sobre o lançamento do novo catálogo de leite Zebu. Tatiane Teckner fala sobre os principais lançamentos e é claro, traz informações técnicas para você que quer utilizar os melhores todos da bateria de Giroleiteiro, Girolando, Guzerá Leiteiro e Cinde. Então acompanhe o canal CRV Lagoa de hoje, tá em perdida. Bom, a gente vai começar o programa de hoje com a Tatiane Teckner contando pra gente quais são os lançamentos desse novo catálogo de leite Zebu. O anuário Leite Zebu 2016, ele traz 18 lançamentos, sendo 9 reprodutores no Giroleiteiro, 7 reprodutores no Girolando e 2 reprodutores no Guzerá Leiteiro. E vocês podem observar que novamente o anuário, ele traz os touros top 10 Giroleiteiro, que são os líderes nas características de produção e linear. Pra produção de leite, PTA, o líder absoluto, Sansão, seguido pelo Fardo, Búzios, Puno, Famoso, Delegado, Jaguar, Oxalufan, PH Arquiteto e Peralta. Líder pra produção de proteína, os três primeiros, Sansão, Búzios, Famoso, produção de gordura, Sansão, Búzios e também Famoso e na produção de sólidos totais pra PTA em quilos. Os touros, eles são ranqueados também pras características de funcionalidade, as características de conformação, como altura de garupa, perímetro, toráxio, comprimento corporal, comprimento da garupa, largura, então, entre ilhos e entre isquios, ângulo, ângulo de casco, as pernas na vista lateral, vista por trás, todas as características de sistema mar também, ligamento de úbere anterior, ligamento de úbere posterior, profundidade de úbere. Com relação a parte de tetos, muito importante, comprimento de tetos, diâmetro, facilidade de ordenha, temperamento e comprimento de umbigo. São todas as características, então, do Linear, do Programa Nacional de Melhoramento do Gil Leiteiro, ABC Gil Embrapa, num total de 18 características e tendo também o perfil do que seria a vaca funcional. Essas características são extremamente importantes porque vocês vão conhecer, então, os 10 top touros Gil Leiteiro pra cada característica que vão, então, melhorar essa característica no seu rebanho. Bom, como a Tatiane disse, nós temos, então, Gil Leiteiro, Guzerá Leiteiro, Girolando e Cinde neste novo catálogo de leite Zebu. E agora ela vai falar, então, um pouco sobre as novidades do Gil Leiteiro. Vamos acompanhar. E vários reprodutores que se destacam também nesse novo catálogo, como o Fardo Fiv da Fazenda Mutum, ele que é um reprodutor, então, agora provado e com os objetivos de seleção para produção, eficiência e também sanidade. Genealogia totalmente aberta, reúne Radar e Dengosa, grande campeã nacional. E ele que é pai de inúmeras progênese campeãs e fêmeas de destaque, como a recordista fêmea jovem Daís, com mais de 52 quilos de produção. A Ofélia Fiv, grande campeã por duas exposições, grande campeã em concurso leiteiro, que produziu mais de 51 quilos de média diária. Além de ser homozigoto bebê para beta-láquido globulina. E possui inúmeras filhas, tanto na parte de campeonatos, quanto também de concurso leiteiro. Um reprodutor, então, provado, de destaque da bateria e desse novo catálogo. O próximo reprodutor, o Big Fiv da Cal. O Big Fiv da Cal, que é um filho direto do modelo, na Juliana. Tem, então, irmão materno provado positivo. Ainda em teste de progênico, com previsão de resultado para 2017. Um touro já consagrado pela sua genealogia. E passamos também para outros reprodutores mais jovens, com previsão de resultado para 2018. Como o Astro Fiv Cabo Verde, um filho do Radar. Portanto, irmão paterno do Fardo Fiv da Fazenda Mutum. E traz como avô materno impressor de Brasília. Ele que é heterozigoto AB para beta-láquido globulina. A mãe, Dulce, produziu mais de 10.600 quilos na lactação. E tem uma irmã própria, com lactação real, superior a 7.300 quilos de leite. Previsão de resultado para 2018. E os lançamentos da bateria da CRV Lagoa. Eu trouxe três, então, para mostrar para vocês hoje. Lip Fiv da Fazenda Mutum é fardo na fécula. É um touro aprovado, então, na prova de pré-seleção do Giro Leiteiro. Ele que é filho, então, do líder do 23º grupo, do grande fardo da Fazenda Mutum. E a fécula, mais de 16.000 quilos de leite. Ela foi a primeira matriz a ultrapassar os 50 quilos no Giro Leiteiro. Bigrante campeã nacional, bigrante campeã de esposebu. E o maior valor genético da Fazenda Mutum. Lip Fiv da Fazenda Mutum. Genótipo beta-caseína A2A2. Previsão de resultado para 2022. Um outro reprodutor também com previsão de resultado para 2022 é o Fulminante Fiv da Calciolândia. O Fulminante, que é filho do Sansão na Cinta. Mãe de lactação superior a 10.000 quilos de leite. A Cinta, que é um dos maiores valores genéticos da Calciolândia. Uma doadora renomada. Fulminante também genótipo. Beta-caseína A2A2. Com previsão de resultado também para 2022. E para encerrar os lançamentos, então, do Giro Leiteiro, a gente traz o POI da Jasdã. É um reprodutor 100% de genética indiana. Ele que vem, então, incrementar a possibilidade, então, de variabilidade genética no Giro Leiteiro. Filho do Gorino Navazuk. Tem como avó a Rupa. E o Jasdã como avô. Foi um embrião importado diretamente da Índia, oficializado pelo Ministério da Agricultura. Seu avô Jasdã é um ícone na caracterização racial. Representa mais de 300 anos de famílias consagradíssimas na Índia. Também genótipo beta-caseína A2A2. Previsão de resultado para 2022. Falando no Giro Leiteiro, um dos destaques que a Tatiana citou é o touro fardo. Então, a gente vai aproveitar para ver um pouquinho mais sobre ele no Tocando no Touro. No quadro Tocando no Touro de hoje, estamos no piquete do fardo FIV da Fazenda Mutum. Agora, reprodutor provado do PNMGL, ABC Gil, Embrapa. Com 592,9 kg de PTA Leite e 94% de acurácia. Ele que tem uma caracterização racial impecável e parece muito ao pai, ao raçador, radar dos poções, na mãe, dengosa da Fazenda Mutum, que vai ao Santa Cruz do Açaí Jaguar, portanto, irmã paterna de Jaguar Teé do Gavião. O fardo é um reprodutor de temperamento extremamente dócil, de pelagem muito consistente, que chega, então, muito bem provado na sua idade adulta, com um perfil ultra-convexiline, uma caracterização racial muito marcada junto com a masculinidade, conjunto de sua cabeça, pescoço, passagem também para a região da sua paleta. Força leiteira muito evidenciada e que transmite as suas progênites de amplitude de peito, de capacidade torácica, perímetro torácico, profundidade corporal, excelente estrutura de força leiteira de capacidade torácica e também digestória. Costelas bem compridas, bem arqueadas, denotando, então, muita força nesse conjunto de digestória. Uma linha dorso-lombar muito forte, um reprodutor de bom comprimento corporal, de equilíbrio de conjunto e de passagens de muita suavidade. Um quadrante de garupa de excelente inclinação ilho-ísquio, com uma boa amplitude entre ilhos e entreísquios, transmitindo essa característica, sendo, então, melhorador na característica de garupa às suas filhas. Principalmente, amplitude do seu quadrante de garupa e também de limpeza de musculatura de posterior. Com aprumos muito corretos, uma boa distribuição entre os seus aprumos posteriores, com espaço entre pernas, possibilitando, então, para que as suas filhas tenham tanto espaço para abrigar os quartos posteriores do seu amare, como também períneo curto. É o que se busca num reprodutor leiteiro com relação à parte de comprimento, então, de suas peças musculares menos evidenciadas, de musculatura plana e uma boa limpeza também de posterior. Um reprodutor que alia todas as características corporais do seu fenótipo e de equilíbrio de conjunto, transmitindo toda essa parte de pigmentação, sustentação de seus aprumos, linha dorso-lombar, capacidade também de sua garupa às suas filhas e às suas progênites. Por isso, o fardo tem, então, inúmeros campeonatos de progênites nas pistas de julgamento da Exposebu, da Mega Leite e campeãs no concurso leiteiro e também em pista de julgamento, como a recordista Daísa Lambari, Ofélia Fife, a filha do fardo, que produziu mais de 52 quilos de leite aos 34 meses de idade, sagrando-se grande campeã em pista e grande campeã no concurso leiteiro. Esse é o fardo Fife da Fazenda Mutum, que já reproduziu e produziu muitas grandes campeãs e muitas campeãs de concurso leiteiro. Voltando ao catálogo de leite Zebu, nós vamos ouvir agora a Tatiana Tetzner falando sobre as novidades da raça Girolando. No Girolando, a gente tem touros consagradíssimos, como o Curió Fife JGVA, um filho do Delta Paramon, na grande patativa Markovics, mãe grande campeã nacional. Importante destacar no Curió, reprodutor 3 quartos, recorde absoluto de vendas, ainda com previsão de resultado para 2017, e ele é homozigoto A2A2 para beta caseína. Tem inúmeras filhas de destaque já, com média superior a 25 quilos de leite na primeira lactação, e ele que transmite excelência em sistema mar e conformação funcional. Outro reprodutor de destaque desse novo anuário é o Imperor Bolton, da Santa Luzia, ele que é irmão materno do atual líder do ranking do PMGG Girolando. O Imperor é um filho do Bolton, na laranja, portanto, reprodutor 5 oitavos, heterozigoto AB para beta lactoglobulina, e A2A2 para beta caseína. Excelente opção de reprodutor 5 oitavos para acasalamentos dirigidos, pelagem muito consistente, a mãe doadora de destaque, e um reprodutor em teste com previsão de resultado para 2017. E agora os lançamentos da raça Girolando. O Apocalipse FIV WTF da Estiva, um reprodutor bem jovem, aprovado na prova de pré-seleção, ele que é filho do gole, na denúncia refúgio, a mãe com lactação superior a 14 mil quilos de leite, ele que é proveniente do mesmo criatório do imperador Joko WTF da Estiva, irmão paterno do Paramon, e o seu pai, Gole, que reúne Oman e Marshall, um dos touros, então, com pontos fortes em ubre, longevidade, e que produziu excelentes matrizes na raça holandesa. Em teste progene, com previsão de resultado para 2022. Outro destaque, também reprodutor 5 oitavos da bateria, é o Federal. O Federal Bolton Fiv da Fazenda Milagrosa, ele que é Bolton na opala brilhante, mãe com mais de 12 mil e 800 quilos de leite, sua mãe, ela reúne, então, a grande nata da Silvânia no pedigree, e que dá muita consistência, também, à sua genealogia. Federal, também resultado em 2022. Outro reprodutor, então, 5 oitavos de destaque dos lançamentos, é o Cobalter, Jacuba Santa Luzia, o Cobalter, que é um filho, então, do Goldwyn, na Jacuba Bela, reprodutor 5 oitavos de genealogia excepcional, trabalho muito consistente na linha materna, com mais de 30 anos de seleção Jacuba, Cobalter, que possui um fenótipo de equilíbrio, um biotipo leiteiro bem evidenciado, pelagem extremamente firme, também em teste de progene para 2022. E, para encerrar os lançamentos, Tatiane Tetzner destaca agora as novidades do Guzerá Leiteiro. E, agora, dois lançamentos do Guzerá Leiteiro, o Esquadrão e o Acaju, que vem, então, renovar, também, a bateria do Guzerá Leiteiro. O Esquadrão 2JF, um lançamento, filho do Cabo e da Niagra, que vai até a Baete S, A mãe Niagra é irmã própria de Nepal, sétimo colocado do sumário, com déficit superior a 389 kg. A Niagra, que é filha da regata, e que produziu, então, várias filhas campeãs, como a calçada, com mais de 7 mil kg. Em teste de progene, também, pelo programa do Guzerá. E, para finalizar os lançamentos, o Acaju, FIVI Taboquinha, ele que é um filho direto do sulfo, na Querena Taboquinha, reúne sua genealogia raçadores, então, como a Baeté, Pacífico e Sulfo. A mãe, uma matriz muito jovem do criatório Ibituruna, de destaque com lactação e, também, com formação. Também, um touro em teste de progene pelo Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá Leiteiro. Nós vamos encerrar o programa com o consultor do dia. Conheça o consultor que atende a região de Jiparaná, Rondônia. O consultor da CR Velagoa na região de Jiparaná, em Rondônia, é o Felipe Escardo Atavares. Anote o seu telefone 69-8442-9480 ou envie um e-mail para rural.norte-hotmail.com Quando precisar, entre em contato. Tem sempre um consultor perto de você. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo canal CRV Lagoa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri